O Fado O Fado Outro anda nos salões Ao Fado à luz das velas Outro chama corações Já o Fado falado Já o Fado cansado O triste Fado do Fado É melhor que o meu sal Por ser boé-me e vadio É como um navio que chega à noitinha Tomou-me conta da alma Tirou-me da calma Nem disse ao que vinha Traga um viola e guitarra Colete-se a marra E o Fado é assim Seja qual for o motivo O Fado está vivo cá dentro de mim Traga um viola e guitarra Colete-se a marra Que o Fado é assim Seja qual for o motivo O Fado está vivo cá dentro de mim Seja qual for o motivo O Fado está vivo cá dentro de mim No Fado está vivo cá dentro de mim Seja qual for o motivo